Olá, meu nome é Thiago Ayala, psicólogo, e eu estou auxiliando vocês aí nos temas relacionados à psicologia e ao trabalho. Vamos lá comigo no curso? Hoje a gente vai estar falando sobre motivação e desempenho. Essas duas palavras são muito usadas no nosso dia a dia, né? Você já provavelmente foi perguntado se você está motivado para tal coisa, ou às vezes você até mesmo falou, ah, não tenho motivação para isso. E desempenho também. A gente é cada vez mais exigido no nosso dia a dia para apresentar um desempenho, não é? Desempenho tanto relacionado às vezes à família, algumas coisas relacionadas, né, alguma função que a gente exerce ali, mas também, principalmente, ao trabalho. Sempre está produzindo, sempre está executando algumas situações. E a motivação, vocês vão ver comigo, que influencia diretamente essa parte do desempenho. Então, vamos entender o que é essa motivação que todo mundo fala e que, com certeza, você tem aí com você? Então, a motivação, ela estimula a curiosidade humana. Existem inúmeros textos e livros que falam sobre motivação das mais variadas formas. Mas eu vou trazer aqui para você uma forma muito mais simples e que, com certeza, você vai sair daqui desse curso tendo uma compreensão adequada do que é motivação. Então, o que faz você perder aí o seu sono? Sabe? O que faz, às vezes, você estar gastando seu tempo agora vendo esse curso com esse professor maravilhoso que está falando aqui com vocês? O que faz vocês perderem esse tempo? Provavelmente, é algo aí que está motivando. Provavelmente, não sou eu, lógico, eu não vou me colocar aí, né? Como um fator de motivação de você estar assistindo a aula agora. Mas, com certeza, você tem alguma meta, algum objetivo, algo que você deseja. E isso chama a nossa atenção e faz a gente ficar motivado. Muitas vezes, quando a gente está, às vezes, num ambiente de trabalho que a gente não curte, sabe? Não gosta tanto. A gente, às vezes, nem trabalha direito, né? Mas não deixa o seu chefe escutar isso. Então, a gente não está tão motivado a executar aquela função e a gente se sente um pouco desanimado. Então, os psicólogos, eles acreditam que grande parte das razões, né? Da diversidade, das condutas individuais, do que as pessoas fazem, decorre desse processo denominado motivação. Grande parte das coisas que você faz, decorre desse processo da motivação. E o que é motivação? A definição. Vamos na citação aqui. Então, a palavra motivação, ela é derivada do latim, motivos. E se refere a tudo aquilo que faz a gente se mover. Então, que causa uma determinada coisa na gente. Ou o fim ou razão de uma ação. Então, desse modo, faz sentido dizer que a motivação, a teoria da motivação, é uma teoria da ação. É tudo aquilo que faz você acordar num domingo de manhã, assistir um curso, ou fazer aquele, ir pra academia, ou fazer uma ação, uma prática, aquilo que te move, que te tira do lugar. Esse é um termo, uma definição de motivação. Então, a motivação, ela é um processo psicológico. Ela não tá aí andando em um lugar e você olha assim e fala, opa, olha lá, olha lá a minha motivação aqui. Pelo contrário, ela é um estado mental. Você não identifica a motivação no seu corpo. Não tem como um médico examinar e falar, olha, tá motivado ou não tá? Por quê? Porque ela não se encontra em nenhum lugar no seu corpo. Então, por isso que a motivação é um processo psicológico básico que pode ser definida aí como uma ação dirigida pra objetivos. Você tem um objetivo, deseja alcançar algo e você se motiva, você sai do lugar pra estar alcançando aquilo. E ela é autorregulada, né? Tanto biologicamente, com algumas produções de alguns hormônios e algumas substâncias neuroquímicas, mas também de forma cognitiva, com pensamentos, com comportamentos. E ela persiste no tempo. É uma ação persistente, ativada por um conjunto de necessidades, que são emoções, valores, metas, expectativas. Então, é uma ação que não é aquilo, não é uma pessoa motivada, não é aquela pessoa que faz algo e para, não é? É aquela pessoa, como que você vê quando uma pessoa é motivada? Como que você identifica aquela pessoa motivada? Ou você olha pra pessoa, você vê que tá acontecendo um monte de coisa, tá chovendo, tá... Todos os fatores, assim, até desfavoráveis, mas é uma pessoa que persiste no tempo, naquela ação, que sai do lugar, que busca, né, através de um conjunto de necessidades, ela precisa de algo, ela tem algumas necessidades que ela precisa suprir e ela busca, ela permite, ela continua agindo, andando, caminhando, em ação. Então, isso é motivação. E tem um autor aí, né, um psicólogo, que fala bastante sobre essa questão da motivação e, principalmente, das necessidades que o ser humano tem e como ele sacia isso daí. Então, as hierarquias da necessidade de Maslow, ela é muito falada. E, às vezes, você já deve ter até escutado falar em algum momento. Essas necessidades foram desenvolvidas por Abrams... Abrams... Olha, eu errando o nome aqui. Abram Maslow, né? Que foi um psicólogo norte-americano. Então, esse psicólogo, ele estudou as questões relacionadas à necessidade humana. Então, aí, ele pegou alguns conceitos, algumas formas de necessidades. Então, a gente tem, dentro dessas necessidades, as necessidades fisiológicas, que são aquelas, é um ponto de partida para a gente conseguir tudo, né? Se você estiver passando fome, se você não conseguir dormir direito, se o seu organismo não estiver bem, dificilmente você, um indivíduo faminto, né? Que não supriu essas necessidades de alimentação, vai conseguir alcançar outras coisas. Então, primeiro, as necessidades fisiológicas, elas precisam ser atendidas. Depois, vem a questão da segurança, que é a necessidade da gente se sentir seguro, da gente pertencer a algum lugar e saber que aquele lugar ali não oferece perigo para a gente. A gente pode imaginar aí os homens da caverna, né? Aquele homem que saía ali da sua caverna, ele encontrava uma caverna segura, onde não ia nenhum animal à noite e conseguia a sua alimentação, trazia para lá e comia de forma segura. Essas duas necessidades fisiológicas de segurança são necessidades básicas que o ser humano precisa para estar se desenvolvendo, para se sentir motivado. E, mais para cima da pirâmide, que a gente vai ver logo em seguida, tem as necessidades sociais, que são aquelas necessidades de se relacionar com as outras pessoas que a gente tem normalmente. Também tem a necessidade de estima, que é a necessidade de a gente se sentir digno, sentir autoconfiante, ter uma independência, saber que aquilo que a gente fala está sendo ouvido pelos outros, está sendo estimado pelas pessoas que a gente se relaciona socialmente. E lá na ponta da pirâmide tem a autorrealização, que é quando a gente desenvolve atividades próprias que nos satisfazem, que a gente não tem tanta dependência de um outro ou de algo assim, que a gente já pensa mais em nós mesmos, em autorrealizar aquilo que a gente busca. Então a gente pode ver aqui na pirâmide que, como a gente falou, tem a fisiologia, né? A fisiologia que é a respiração, que é a comida, água, sexo, sono, excreção, né? Todo mundo precisa ir no banheiro, não precisa. Como que um sujeito vai alcançar uma interação social se precisar, às vezes, ir no banheiro ou fazer essas necessidades, não tiver atendido essas necessidades? Não tem como, não concorda? Então primeiro precisa atender essas necessidades básicas. E a segurança, que é a segurança do corpo, uma segurança de você, às vezes, ter um emprego, uma segurança de você ter recursos, moradia, família, saúde, propriedade. Isso traz segurança para a pessoa. Então ela tem o seu alimento, tem as suas questões orgânicas atendidas, tem a questão da segurança, de eu estar seguro no ambiente de trabalho, de ter minha saúde, de ter minha casa. Isso deixa a pessoa mais segura, motiva mais, permite que ela atenda a outras necessidades quando ela já tem essas. Então o amor e o relacionamento, que é a questão da troca social, é isso daí. Então ela já tem aquelas necessidades atendidas, ela vai ir para amizade, para família, para intimidade sexual, favorece um pouco mais. E daí já tem estima, que é essa confiança, que é a conquista, que é o respeito pelos outros, você saber se comportar e se valorizar perante o social. E lá em cima, que é a moralidade, que é a criatividade, que é a espontaneidade, é você solucionar problemas, você aceitar fatos. Uma pessoa realizada é aquela pessoa que não encontra mais tantas brechas que dificultam na realização dos seus sonhos, dos seus desejos. É uma pessoa que já passou por essas necessidades e agora ela se autorealiza, ela aceita as coisas de uma forma muito mais diferente. Então a gente consegue observar que isso torna o sujeito muito mais motivado para conseguir atingir muitos outros objetivos, e a gente vai estar falando sobre eles nas próximas aulas. Muito obrigado, até mais! Obrigado! 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 Obrigado!